É perigoso aí, parça aí, essa filha de luta aí, por favor, fechou demais a canhota. Ah, bonitinho. Já tá cá em cima lá, né? Parou de novo? Vai, eu já subi de liga, mas que trancou tudo, que chega na traveira do ônibus aqui, ó, tá quieto. Tá, mas que na ponte aqui, olha qual é a lenda aqui. Que na ponte ainda? Positivo. Você vai ver que tem a pé de tarde pra você subir aí, o tanto que patina, viu? E a fila dupla, o tempo todinho, moço, o tempo todinho, isso, até uma beladinha pra passar. Desceu aí, acaba a fila dupla, só no 3x1 tá dupla aí, descendo aí, cava a dupla. É, mas que nem descer, não desce, subarão. Tá tudo parado aqui de novo, o ônibus tá no meio parado aqui. Nem desce não. Acredou tudo de novo. Então deve ter vindo mais uma terceira fila, se vim sair no banco mais ninguém mesmo. Amei, eu tô do mendoza, se corte esse e corta... Amei, a gente está na fila. Vem, eu tô do lado, o outro, não, meu. Se todo mundo vai ter consciência de fazer uma fila só, né? Caminhão vazio, caminhão pequeno, ônibus, caminhonete. Seca o trilho pra todo mundo ir embora, né? O cara tem que ter consciência de fazer uma fila só. Manhã cedo não tinha mais nenhum caminhão que tivesse uma fila só. Os vazios e chuva estrada andando. Verdade. É verdade, é desse jeito, mas a consciência tá alta. Se tem um parado porque não tá andando na frente, o outro bota na lateral e ele diz assim, não, eu sou o cara. Um olhar desse aqui é cara rapaz, não tem cara. Positivo. Agora esse daqui que tá na terceira faixa aqui, não tá na terceira faixa. Ele parou com consciência dele mesmo. Porque pode acontecer um problema ali, enganchar um caminhão no outro e depois, a merda pronta, não tem jeito de fazer nada. E outros que param aqui sem certeza na faixa, ele parou no trieiro. Não tem como culpar, não. Tem que saber também o limite de cada um. Se cada um soubesse consciente, cada um parasse numa fila só sem de dupla, não dava de piseira então. Porém, por que agora? Gente, amaia, cara super. Osconteiros usei o plano, não está a ver Flame nachverrochpopando um outro lado. gangor,ambyrão,ambyrão,ambyrão,ambyrão ou então um Christianity, é pila na frente dos anos e que talão eu possa subir. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um decubo COMO A CIDADEVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SITA CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal.